Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O meu marido acabou perdendo o emprego e como eu estava em casa cuidando do nosso bebê recém-nascido e desempregada, o Alexandre, sem me contar, foi pedir abrigo para sua mãe e na conversa deles ficou acertado de que nós nos mudaríamos para a casa dela, até o Alexandre arrumar um emprego. Eu não gostei da ideia, mas o Alexandre insistiu e disse que não queria gastar o pouco dinheiro que tínhamos com o aluguel e argumentou que não custaria nada ficarmos um tempinho lá e era só eu ficar quieta no meu canto que não teríamos problemas com ninguém. O Alexandre desmontou todos os nossos móveis e colocou na garagem da minha sogra. Para ele, aquela situação estava tranquila, mas para mim era completamente desconfortável. Além disso, o Yuri parecia desenvolver uma doença toda semana. Era bronquiolite, otite, ficava enjoadinho e chorava sem fim, a ponto de deixar o meu sogro irritado. E muitas noites, ele batia na porta do nosso quarto para reclamar que o bebê chorão estava atrapalhando o sono dele, já que ele era o único que precisava acordar cedo. E eu? Eu ficava morrendo de vergonha e pedia para o Alice mexer, arrumar qualquer coisa logo. Mas ele falava para mim não esquentar a cabeça que o pai dele era chato daquele jeito mesmo. E que ele já conhecia o velho. E com o Yuri desse jeito, eu não conseguia sair para trabalhar. Infelizmente, o Alexandre se acomodou. O meu marido passava o dia inteirinho assistindo televisão. E quando precisava comprar fralda-leite para o Yuri, ele usava o cartão do pai sem se preocupar depois. O mais irônico era que os pais dele não cobravam. Eles esperavam o Alexandre sair para vir cobrar de mim. E cansada da situação, um dia eu resolvi conversar com a minha sogra e perguntei se ela poderia ficar com o Yuri. Para eu poder procurar emprego. E a dona Quitéria respondeu que não ia ficar com o filho de ninguém. E que não tinha mais idade para lidar com choros de criança. E muito menos com o Yuri, que tinha uma saúde delicada. E sugeriu que eu procurasse uma creche. No entanto, eu já tinha colocado o nome dele na lista de espera. E estava aguardando a creche chamar. Enfim, foi um período complicado, viu? Sabe, eu nunca fui do tipo que se acomoda ou fica sem fazer nada. E durante o período em que morávamos na casa deles, eu ajudava em tudo. Limpava a casa, lavava a roupa e cuidava das tarefas domésticas. E se por acaso, eu ia para o quarto para descansar ou assistir algo na televisão, A minha sogra batia na porta e pedia para desligar. Dizendo que não era justo ter quatro televisões ligadas dentro de uma casa. Já que só o seu Anselmo estava trabalhando. Olha, independentemente do quanto eu me esforçasse, Parecia nunca ser o bastante. E sempre que eu me sentava por um momento, O Alexandre sempre vinha me chamar a atenção. Apontando a pilha de louça na pia. Ou me lembrando que já estava na hora de preparar o jantar. E certa vez, eu o questionei e perguntei. Por que ele não assumia as tarefas? Já que eu tinha que dar conta de tudo e ainda cuidar do Yuri. E ele simplesmente retrucou que não precisava fazer nada. Afinal, ele estava na casa da mãe dele. Eu é que estava ali de favor. Portanto, as obrigações eram minhas de cuidar dos afazeres domésticos e do nosso filho. E aquele dia, o Alexandre pegou na minha veia. E eu fiquei muito chateada com ele e decidi. Que com vaga ou sem vaga na creche, Ele teria que assumir a responsabilidade de cuidar do nosso filho. E pra mim, já havia dado. Era hora de mudar aquela situação. Bom, pelo menos eu iria mudar. Os meus móveis foram se acabando. Pois sempre que algo quebrava ou se danificava na casa da minha sogra, Ela simplesmente descia na garagem e pegava o que queria, Sem nem ao menos me consultar. O meu guarda-roupa, por exemplo, acabou danificado devido a minha cunhada Todos os dias lavar o espaço. E aquilo me deixou profundamente entristecida. Pois aquele guarda-roupa era lindo, espaçoso, feito de madeira de qualidade. E eu havia comprado com muito esforço e parcelado em várias vezes. E quando o Alexandre jogou as madeiras na caçamba, Eu até chorei. E ele pediu pra eu parar de frescura com aquilo. Que era só um guarda-roupa. E durante toda a semana, Me empenhei a encontrar um trabalho. Lidando não só com as dificuldades de conseguir uma vaga, Mas também com os comentários desagradáveis da mãe e das irmãs do Alexandre. Elas questionavam como eu podia buscar emprego tendo um filho pequeno pra cuidar. E ainda criticavam a ideia de deixar o meu filho aos cuidados do Alexandre. Dizendo que ele mal sabia se cuidar quanto mais cuidar de uma criança. E olha, eu não sei se estava sendo avaliada pra passar em algum teste. Mas a situação na casa deles estava se tornando cada vez mais desconfortável pra mim. E quando eu chegava à tarde, Após um longo dia de busca por emprego, Encontrava as panelas limpas e vazias, Sem almoço reservado pra mim. E uma vez, Eu fui fritar um ovo. E a dona Quitéria disse que não queria cheiro de fritura dentro da casa dela. E arrancou o ovo da minha mão. E o Alexandre vendo não falou nada. E aquela situação só me motivou ainda mais a buscar a minha vida. E depois de alguns dias procurando emprego, Finalmente as portas se abriram. E eu comecei a trabalhar em uma empresa como assistente administrativa. E fiquei tão emocionada que durante a entrevista, Não contive as lágrimas e agradeci ao rapaz que me recebeu. Ele foi tão compreensivo que se sensibilizou com a minha história. E no final, descobri que ele era o dono da empresa. A empresa estava ainda no início com apenas ele na administração E o seu pai na fábrica. Eles eram sócios e estavam determinados a prosperar. E fazer a empresa crescer. E na casa dos pais do Alexandre, Eu só ouvi a reclamação de que O Yuri chorava demais. Ou então, às vezes, Ele acordava doentinho. E tinham que correr com ele para o hospital. E ficar o dia todo com ele. E aquilo não estava certo. O Alexandre ficou do lado da sua família. Sugerindo que eu deixasse o emprego. E que ele iria conversar com o tio dele. Para tentar arrumar uma vaga no ferro velho. No entanto, Eu me recusei a sair do trabalho. E sugeri que ele poderia conversar com o tio. E começar a trabalhar lá. E assim, juntos, Pagaríamos uma escolinha particular para o nosso filho. E o Alexandre ficou bravo. Dizendo que a gente não ia ganhar nem para comer. Quem dirá pagar uma escolinha? E de tanto ser pressionada, Precisei conversar com o dono da empresa. E expliquei a minha situação. Falei sobre o meu filho pequeno. E como em casa as coisas estavam complicadas com as pessoas não querendo cuidar dele. E lamentei ter que precisar pedir a conta. Mas o seu Raul não aceitou a minha demissão. Ele disse que se o problema era o meu filho, Eu poderia trazê-lo para o trabalho. Pois ele gostava muito do meu trabalho. Que elogiou a minha pontualidade e comprometimento. Afirmando que não haveria problema em ter o Yuri no escritório. Já que eu era a única pessoa que trabalhava lá. E confesso que nem acreditei mais o seu Raul. Disse que eu era uma excelente funcionária. E que não iria aceitar o meu pedido de demissão. Então, a partir daí, comecei a levar o Yuri para o trabalho comigo. E depois de um dia cansativo, A louça do almoço ainda me esperava. E o Alexandre só trabalhou uma semana com o tio. E diante dessa situação, Decidi começar a procurar um novo lugar para morar. E consegui um cômodo perto do meu trabalho. E o negócio foi tão de Deus, Que eu não precisei fazer depósito de calção. Informei o Alexandre sobre a minha mudança. E ele teve a audácia de perguntar para onde estávamos indo. E eu respondi que não sabia para onde ele ia. Mas eu estava indo para minha nova casa. E não iria levar um encosto feito ele. E tivemos uma briga onde ele tentou me agredir. Mas eu avisei, Que se ele levantasse a mão para mim, Se arrependeria, Pois eu iria até a delegacia. E o nosso término não foi amigável. E tanto o Alexandre quanto a sua família, Me insultavam sempre que nos encontrávamos na rua. E uma vez, Eu precisei deixar o mercado, Porque a mãe dele ficou gritando alto, Que eu era uma ingrata que morou de favor. E quando arrumou um emprego, A primeira coisa que eu fiz, Foi me mandar para não ajudar nas contas. E levou um tempo para eles pararem com aquela perseguição. Mas eles pararam. E a irmã do Alexandre, Engravidou e a dona Quitéria, Mudou o foco. E foi atazanar o moço. O Alexandre, Não queria pagar a pensão do Yuri. Então, Não me restou outra opção, Se não acionar a justiça. E quando ele viu que a justiça, Funcionava de verdade, Finalmente se viu obrigado a arrumar o emprego. E depois de alguns anos separados, O seu Raul se declarou para mim, E me convidou para passar um final de semana na praia. E eu, Eu aceitei o convite, E foi o final de semana mais maravilhoso de toda a minha vida. O Yuri aproveitou tanto, E o seu Raul se comportou como um pai para ele. Raul e eu começamos a namorar, E o pai dele foi o primeiro a nos desejar toda a felicidade do mundo. Dizendo que eu era uma moça especial, E que fazia o filho dele muito feliz. Decidimos morar juntos, E depois nos casamos, E tivemos mais um filho, O Ian. E quando meu sogro enfrentou dificuldades, Para morar sozinho, Ele veio morar conosco, E ficou até o seu último dia de vida. Hoje meu filho mais velho, O Yuri, Tem 14 anos, E trabalha comigo no escritório. O Alexandre se casou diversas vezes, E recentemente se descobriu gay, E foi morar com um colega de trabalho. Até a próxima. Tiradio. Dabia. E foi.